Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós estamos trazendo um tema interessantíssimo para todos nós que somos cristãos, importante eu considero que é Jesus conta conosco Jesus conta conosco sempre e é isso que nós estamos querendo passar aqui em poucas palavras para vocês. Eu penso que todos nós concordamos que o divino mestre Jesus é o governador planetário é o governador da terra porque quando a terra surge no cenário do universo há mais de 4 bilhões e meio de anos atrás Jesus já era espírito superior e foi designado por Deus para comandar esse planeta como também temos informações que ele comanda até outros planetas também e como sabemos todos os governantes é claro contam com auxiliares auxiliares para as mais diversas tarefas então dentro de um planeta em cada país em cada continente existe os seus governados governados de Jesus que ajudam espiritualmente a essas localidades e assim por diante até as cidades é claro então quando nós analisamos o ponto de vista espiritual Jesus deve ter nomeado vários espíritos superiores para comandar cada região do globo é o que nós estamos falando né e consequentemente muitos vez por outra vem a terra para praticar os seus exemplos vejam quantos exemplos nós tivemos aqui na terra de espíritos superiores que reencarnaram para nos ajudar isso é uma constante contudo é não são apenas os espíritos superiores que encarnam para ajudar a Jesus nós também espíritos comuns podemos ajudá-lo de muitas maneiras não tenhamos dúvidas disso por que que nós falamos isso segundo nosso querido Francisco Cândido Xavier e o espírito de André Luiz eles passam a seguinte mensagem para a gente o cristão é chamado a servir em toda parte então estejamos encarnados ou estejamos no plano espiritual se somos cristãos estamos sendo chamados a servir em toda parte penso que com essa mensagem fica claro que Jesus conta conosco e como que Jesus pode contar conosco a partir do momento que nós seguimos as suas orientações se seguimos as orientações de Jesus nós estamos realmente ajudando Jesus e Jesus informa-nos o seguinte vós sois filhos de Deus podeis fazer o que eu faço e ainda mais olha que mensagem forte mensagem de confiança mensagem que Jesus mostra que confia na nossa capacidade então Jesus está dizendo que nós podemos fazer o que ele fazia o que que ele fazia vamos analisar em poucas palavras Jesus curava Jesus consolava Jesus orientava Jesus estava presente na vida dos mais necessitados então se nessa fase atual das nossas vidas nós já conseguimos doar as nossas energias para recuperar o enfermo do corpo ou da alma por meio de um passe ou mesmo por meio de oração nós já estamos fazendo o que Jesus fazia se nós já conseguimos oferecer o nosso ombro e o nosso abraço amigo para consolar um irmão em desespero estamos fazendo o que Jesus fazia se nós já temos capacidade de escutar de aconselhar um irmão em desequilíbrio estamos fazendo o que Jesus fazia então tenhamos certeza nós já fazemos pequenas coisas que Jesus fazia é que muitas vezes a gente não percebe isso porque nós pensamos que para fazer o que Jesus fazia eu tenho que fazer o deficiente físico andar eu tenho que fazer o deficiente visual enxergar eu tenho que multiplicar pães eu tenho que multiplicar peixes eu tenho que fazer uma pessoa que já está morta reviver e a gente fala nunca vou conseguir fazer o que Jesus fazia porque a gente vai na excelsitude de Jesus e esquece das coisas simples que Jesus fazia enquanto teve aqui que nós já podemos fazer Jesus diz assim para nós não vim este mundo para os sãos mas para os doentes os sãos não precisam de remédio né e nós estamos indo já onde Jesus desejaríamos que nós fôssemos porque não resta dúvida que para ajudar Jesus nós devemos dar atenção a quem necessita aos idosos que estão as ilados nas mais variadas casas de repouso as crianças abandonadas pelas ruas ou aquelas que se encontram internadas nos orfanatos necessitando de um pai de uma mãe de um ombro amigo também visitar os manicômios onde existem ali tantos irmãos com seus cérebros conturbados às vezes necessitando só de uma palavrinha de algo carinhoso assistir pessoas necessitadas às vezes que estão precisando apenas de uma visita porque são solitárias se nós já conseguimos fazer algumas dessas tarefas que é própria dos cristãos nós podemos ter a certeza que nós somos sim auxiliares de Jesus também não só os espíritos superiores Jesus disse ama ao próximo com a vós mesmos faça aos outros aquilo que você gostaria que lhe fizessem eu considero esse ensinamento de Jesus uma das citações mais inteligentes que eu conheço e mais sábias né porque antes de Jesus existia a frase não faça o outro aquilo que você não quer que seja feito para você ora se eu não faça eu não fazer o outro aquilo que eu não quero para mim basta eu não fazer o mal mas também não preciso fazer o bem Jesus não disse faça a outro aquilo que você quer para você então ele disse você só tem que fazer o bem porque quem quer mal para nós mesmos nós não queremos mal para nós né e nós estaremos de fato auxiliando Jesus quando a felicidade do próximo for uma meta em nossas vidas porque porque nós só seremos felizes é no sentido absoluto quando todos os homens foram felizes quando nós pudermos recitar também recitar a frase de Jesus um dia será um rebanho e um pastor o pastor é Jesus esse governador planetário o rebanho todos nós nos amando mutuamente então todos serão felizes a felicidade a minha felicidade depende sim da felicidade de todos os nossos semelhantes então tudo que Jesus pediu para nós foi a prática da caridade a prática desse amor e procedendo assim nós estaremos ajudando diariamente ajuda essa que pode ser feita de várias formas na ajuda material numa cesta básica num alimento né num remédio numa conversa amiga ouvir as pessoas num conselho na visita aos doentes e muito mais coisas meus amigos ser um auxiliar de Jesus deve ser motivo de satisfação para todos nós principalmente que temos oportunidade de servir em algum momento somente assim nós poderemos contribuir para a construção do reino divino e aí do divino a partir do alicerce fundamental passado por Jesus ama ao próximo como a vós mesmos ama ao próximo como a nós mesmos né aquele que realmente sente a grandeza e o significado dos ensinamentos de Jesus ele é convocado a acompanhar o mestre sim a partir da suprema orientação a partir da suprema orientação fazer o semelhante o bem e gostaríamos que nos fizessem fazer ao semelhante aquilo que nós queremos que seja feito para nós portanto nós nós podemos é seguir esses ensinamentos e não esquecer também o mais importante que o verdadeiro seguidor de Jesus nunca pode se acomodar nem procurar facilidades ele tem que procurar sempre servir e trabalhar esse é o verdadeiro seguidor de Jesus auxiliar de Jesus e Jesus conta conosco porque como diz também nosso querido Francisco Canto Xavier e o espírito de André Luiz em todos os ângulos do caminho encontraremos sugestões do senhor desafiando-nos a servir e é assim que nós devemos tocar as nossas vidas servindo trabalhando sabendo que Jesus conta sempre com a nossa boa vontade contra sempre com os nossos braços amigos com o nosso trabalho do dia a dia para ajudarmos a essa terra a esse planeta que ele é governador se transformar em um planeta regenerado que a paz e a harmonia do bem esteja com todos vocês paz e alegria em todos os corações e aí e aí e aí e aí e aí